Zerando Minecraft no modo Hardcore com meio coração, parte 2. Pessoal, pra quem não viu a parte 1, basicamente a gente deu início aqui, né, essa minissérie no canal, onde nosso objetivo é zerar todo o Minecraft com apenas meio coração e no modo Hardcore, como dá pra ver. Lá no vídeo passado, cara, a gente fez tudo isso que vocês estão vendo, foi pegar bolinha de neve, enderpeel, comida, muita comida inclusive, e pegar um full iron aqui também. E hoje, meu objetivo é ir até o Nether e conseguir derrotar os blazes, pessoal. Só que antes, cara, uma coisa que eu quero fazer é fazer um machado melhor, que o meu já tá quebrando, mano. E machado é melhor que espada, porque dá mais dano. Se você já quer encontrar o iron gole da vila, ó, tá ali, ó, pra poder passar a peixeira nele, mano. Ó, pera aí, eu tô com a craft table aqui, vou fazer só uma espada aqui agora, de pedra, só pra matar o iron gole mais rápido, mano, porque esse machado vai dar dois tapas nele e já vai quebrar. E se você aí, né, já tá apoiando essa série, cara, deixa o like, também se inscreve no canal pra eu poder saber, hein. É como se fosse um speedrunner com o meu coração, e também dividido em 3 episódios, claro, né. Eu quero zerar só em 3 episódios, hein, pessoal, isso aqui. Tá, beleza, nossa vida já tá aqui na frente, mano. Vamos fazer aquela famosa torre e vamos matar ele. Ó, vou fazer a torre mais ou menos aqui, ó. Tá, vamos. Tá, daqui ele não consegue me bater não, né. Beleza, pessoal, porque um tapa já sabe, né. Um tapa, um dano de queda, já era pro Guizão, a série acaba, mano. E eu espero conseguir. É um desafio tanto pra vocês, né, e pra mim também. Pra mim é super complicado fazer isso. Tá, a gente conseguiu bater no iron gole, hein. Vamos pegar aqui o ferrão dele e tomara que tenha 3. Nossa, mano, veio o 3 certinho, cara, que isso. Tá, então agora vamos craftar o nosso novo machado. E meu inventário tá muito bagunçado, mano, que isso. Ô, pessoal, vou ter que fazer uma limpa no inventário aqui, véi. Tá dando não. Ó, vamos lá, vou jogar essas coisas aqui fora, ó. Carne que eu não vou querer, couro, machado de madeira, isso aqui também. Uma florzinha, graveto, semente. Tá, eu acho que agora sim o inventário tá um pouco organizado dessa maneira. E minha missão, cara, é fazer o portal pro Nether. Só que até agora, cara, eu não encontrei nenhum rio de lava. Eu acho que lá no vídeo passado, mano, tinha alguma coisa aqui na ravina, né. É, aqui tem até que um pouco de lava, pessoal. Eu acho que vai ter que ser isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar na lava aqui, ó. E vou tentar fazer alguma coisa com isso, velho. Ixi, vou descer lá, mano. Como é que eu vou descer? Eu ia jogar Enderpearl. Se eu jogo Enderpearl, eu morro. Esqueci desse detalhe. Tá, eu vou descer por aqui, então, pela água, velho. Com muito cuidado pra tentar chegar até aquela lava lá. Ah, não, não, não. Nossa, quase que eu caía. Quase que eu caía, velho. Eu coloco os bloquinhos aqui, Gui. Bloquinho. Beleza. Tá, tá, pessoal. Vou me jogar aqui na água. Tá. E eu tenho que pegar... Será que isso aqui são três blocos de lava? Ou é uma lava só, tudo isso? Ah, galera. Tudo isso é uma lava só, mano. Tô pensando que era várias lavas. Ah, não, velho. Eu botei minha crafting table. Tá, beleza. Peguei. Peguei a lava. E aqui tem ferro. Isso aqui é muito bom. Vamos pegar esse ferro aqui, pessoal. Só pra, sei lá, fazer uma picareta ou uma espada melhor. E realmente, cara, eu preciso encontrar um rio de lava. Isso aqui vai ser suficiente, não. Eu acho que eu posso encontrar um rio de lava lá no deserto, mano. No deserto você encontra muito rápido as coisas. É, então é isso que eu acho que eu vou fazer, pessoal. Vamos sair aqui dessa ravina, cara. E ver um bruxadinho no deserto, mano. Ou um deserto... Qualquer coisa. Só precisa ser, velho, um rio de lava. Com isso eu consigo fazer o que eu quiser. É, então eu vou ficar com esse baldão aqui. Vamos andar. E quando eu achar alguma coisa, eu volto com os senhores e senhoras. Olha, tem deserto ali na frente. Isso aqui é um bom sinal, ó. Pessoal, finalmente encontrei, mano. Tá aqui o rio de lava como eu precisava, velho. E pior que nem tava no deserto, né? Mas provavelmente tava próximo. Beleza, isso aqui é mais suficiente, mano. Só que agora, cara, eu tô sem pedra. Galera, eu preciso fazer o formato do portal. Mas nem ser de pedra, né? Pode ser de terra também. Tá, vamos pegar a terra aqui. Vamos desenhar o portal, né? Meu kit terra pra poder fazer o portal do Nether. Eita, tá. Eu acho que isso aqui vai dar, pessoal. Eu espero que dê. Vamos fazer aqui, ó. Bem pertinho da lava, cara. Vamos colocar dois blocos aqui assim. Aqui, vamos usar esses aqui pra fazer a ponta. Aí vai subir três de altura. Que susto, mano. Fica morrendo de cara agora, velho. Tá, três. Aqui assim também. Aí faz isso. E agora eu vou descer. Pera aí. Assim, ó. Desce pra cá. Desce pra cá. Beleza, mano. Maravilha. Tá, essa lava que eu tenho, cara, eu vou ter que jogar fora. Eita, esses foguinhos perto de mim, mano. Eu vou deixar essa lava aqui, ó. Aqui, eu tenho que pegar água primeiro. Um baldo de água é o suficiente. Tá, beleza. Peguei o baldão de água. Eu tenho que colocar em cima do portal, pessoal. Eu acho que se eu colocar aqui assim, ó. Pera aí, eu vou subir mais um aqui. Pera aí, mano. Ah, velho. Eu sou ruim nessas partes aí de fazer as coisas. Será que é aqui, então? Eita. Não, não. É, eu acho que é aqui, pessoal. Beleza. Aqui deu certo, certo. Ah, não. Não, não. Eu sou uma anta mesmo. Mas vai dar certo aqui, ó. Pegou uma. Aí você coloca aqui assim, ó. Aqui. E vai nessa. Até completar o portal. Mano, eu sou muito burro, velho. Que isso? Por que a água tá andando mais? Ó, beleza. Tá acabando. Aí vamos colocar aqui e a última ali. E fazendo isso, cara, nosso portal do Nether vai tá pronto, mano. Que da hora. Ué, ué, ué. Cadê a lava que eu tava? Vou colocar aqui, então. Galera, vocês viram que a lava sumiu e trocou pela água do nada, mano? É, isso aqui até que foi esquisito. Aqui, ó. Agora. Bora, beleza. Beleza, tá. Nosso portal já tá pronto, como vocês tão vendo. A única coisa que falta fazer, cara, é ligar esse portal. E eu já tenho isqueiro. Maravilha, velho. Eu pensava que eu ia ter que usar madeira pra poder ligar ele. Mas não, isqueiro é mais suficiente, mano. Vamos só quebrar essas coisinhas aqui. E uma coisa que eu vou precisar, cara, pra ir pro Nether é bloco, galera. Pra poder fazer ponte, pra poder fazer qualquer coisa. Então, eu acho que antes de ligar o portal, é essencial eu ter bloco pra fazer ponte, mano. Que o Nether é muito perigoso. E se eu não encontrar uma fortaleza do fim? Eu tô ferrado. Galera, eu tenho que encontrar uma fortaleza do fim a qualquer custo, mano. Nesse vídeo, eu tenho que fazer isso. Ó, deixa eu ver o que eu tenho de bloco e o que eu posso usar. Tenho terra. Só terra. Pera aí, eu tenho três iron aqui. Eu acho que eu vou fazer uma picareta melhor pra mim, mano. Tá, então deixa eu fazer aqui o iron. Enquanto isso, vamos coletar mais pedra, pessoal. Vamos coletar pedra aqui na montanha. E eu tô ficando com fome, cara. Como é que eu não vi isso? Tá maluco? Beleza, pessoal. Tô cheio de bloco aqui, cara. Como dá pra ver. Então agora é a hora da verdade, mano. Vamos ligar esse portal do Nether. Só que antes, antes. Vamos tirar um cochilo? Já tá anoitecendo aqui. Ah, dá pra dormir, não? Mas daqui a pouco vai dar. E o negócio vai ser muito tenso, mano. E o pior, cara, é... E se eu não encontrar nada? E se eu não encontrar o... O... A Nether Fortress? Aí que eu tô ferrado de verdade. Ó, tá tudo posicionado. Bolinha de neve aqui também. Mano, tomara que eu saia de frente com a Nether Fortress, cara. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. É. É. É, pessoal. Pelo visto, eu me lasquei, mano. Eu me lasquei. E vale lembrar, cara, que eu não tô com peça de ouro, não, né? Então os bichos podem bater em mim. Os... 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 Eita, tem um esqueleto ali. Eu nasci no pior bioma possível pra quem só tem o meu coração, mano. Galera, e agora? Pra onde eu vou, velho? Pra onde eu vou, mano? Eu não tenho noção de nada. Onde é que tem as coisas aqui? Eita, que sujo. Eu sei que vai cair dano de queda. Galera, agora eu tenho que andar, mano. Eu vou ter que andar aqui até encontrar uma Nether Fortress. Só que eu vou printar aqui o portal primeiro. E já tem um esqueleto ali na minha frente, velho. Galera, eu vou arriscar, mano. Eu vou arriscar pra... Pra esse lado aqui. Tá. Vamos tentar ficar com medo de uma dano de queda. Ah, não, não, não. Atira, não, atira, não, atira, não, velho. Fica na tua. Fica na tua, guest. Por favor, cara. Por favor, fica na tua aí. Ah, ele vai atirar em mim, galera. Mano, é um guest. Eu vou usar esse bloco aqui, velho. Pra correr mais rápido, mano. Vamos por aqui, pessoal. Vamos por aqui que é mais seguro, velho. Eu tô tenso, mano. Tem uns esqueletão ali. Ali tem alguma coisa. Ah, mano, eu não posso pisar no bloco de magma, velho. Pera aí. Vamos botar bloco aqui em tudo. Ah, não, tem um esqueleto aqui. Tem um esqueleto aqui. Eu não sei onde é que é. Tem um esqueleto aqui andando. Ai, meu Deus. Cadê o esqueleto, mano? Ah, velho, eu tô ouvindo o esqueleto. Tô ficando tenso, cara. Vai, vai, vai. Tá, ali tem um portal quebrado. É, pessoal. Vamos só seguir em frente, mano. Não, não, não. Pessoal, olha o que eu encontrei, mano. Olha o que eu encontrei. Só foi aumentar um pouquinho a renda aí, cara. E tá aqui uma Nether Fortress. E já tem o íter aqui em cima. Só que eu tô com medo, cara, de chegar lá e tá sem parte de ouro, mano. Então, por isso, cara, antes de chegar lá, eu quero coletar o ourinho que tá ali. Só que tá cheio de bicho, velho. O problema é esse, mano. Mas a parte mais difícil eu já consegui. Que foi encontrar esse negócio. E eu até matei um ghast, mano. Com o meu coração, hein. Mano, isso aqui é muito complicado, cara. Eu não sei se eu vou conseguir zerar, não. Mas eu vou tentar. Tá, vamos fazer a ponte aqui. E esses caras vão começar a me seguir, porque eu não tenho nada de ouro, mano. Isso aqui vai ser o problema agora. Ó, quando eles me virem aqui, ó. Vai começar a pancadaria, velho. Vem cá, vem cá, me vê, vem cá, vem cá. Vem cá vocês, vem cá vocês. Ah, a gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo, eu acho. A gente tá ouvindo? Vem cá, cara, vem cá. Tá, ele tá vindo. Isso, fica aí do outro ladinho. E só toma. Eita, peula. Eu não sabia que ele tomava dano pra lava, não. Perfeito. Tá. Mais fácil do que eu pensei. Beleza. Agora vamos pegar o ouro que a gente deixou lá, velho. Será que tem mais deles aqui, pessoal? Tô com medo disso, cara. Vamos ver. Ah, tem, 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 tem. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Vem cá, pontinha, cara. Isso. Pronto, perfeito. Isso é louco, mano. Tô com muito medo de morrer, tô com muito cuidado. Tá, vamos ver. Tá, não tem mais nenhum, né? Ai, meu Deus, será que tem? Ah, tem. Ah, tô ouvindo. Ou será que é o pig zumbi normal? Corre, 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 corre. Tá, vamos fazer isso aqui. Tá, pessoal, com isso aqui, cara... Ah, eu não consigo fazer nada de ouro, mano. Eu preciso de quatro barras pra poder fazer uma bota. Quatro barras, quatro vezes nove, dá trinta e seis, é. Tá, eu tô ferrado ainda. Tá, então vamos continuar nossa jornada aqui, mano. Ixi, o problema vai ser chegar até essa Netherforts agora, velho. Ah, tem um esqueleto aqui, mano. Será que eu arrisco pular, mano? Tá, vai faltar bloco pra poder chegar até ali, pessoal. Eu só preciso encostar ali, mano. Se eu encostar ali, eu consigo chegar até onde eu quiser. Ah, mano, tem um guest em algum lugar, velho. Tá, pessoal, acho que dá, velho. Acho que eu consigo. Tá, beleza, beleza. Tá, beleza, beleza, pessoal. A gente conseguiu. A gente conseguiu. A gente tá dentro da Netherforts. Vou até me tampar aqui, mano. E agora é só cavar pra cima. Eu vou fazer uma escadinha assim que eu me sinto mais seguro fazendo uma escadinha, mano. Se qualquer coisa der errado, já defendo aqui. A gente, tô ouvindo o guest cada vez mais perto. Beleza, beleza, pessoal. A gente chegou. Eu tô muito nervoso, mano. Eu não sei quem pode estar aqui em cima me esperando, velho. Tá, aqui só tem baú e eu tô ouvindo blaze. Será que aqui tem alguma coisa de ouro, velho? Ah, peraí, tem um pique aqui. Tá, aqui tem ferro. Eu tô muito tenso, cara. Ó os blazes ali, mano. Só que é muito blaze junto, cara. Eu tô ouvindo... Eita, tem os bichos aqui também, ó. Eita, pelos blazes me viu, mano. Tá aquela distância lá. Os caras me viram. Como é que é isso? Vamos lá, galera. Eu tenho que chegar mais... Mano, é muito blaze, cara. É muito blaze. Que isso, mano. Velho, isso aqui tá impossível. Pessoal, vou ter que matar eles à distância mesmo assim, mano. Eu tenho que limpar, cara, esses carinha dali. Quase que você dá uma bolinha de neve nele, hein? Ó, eu tenho que tirar esses carinha daqui, ó. Esses wither skeleton, mano. Deixa eu ver se eu acerto ele lá ali, ó. Nossa, eu tô gastando minhas bolinhas de neve à toa. Mano, não sabia que tinha blaze atrás de mim, velho. Ah, pessoal, que droga, mano. Ah, velho. Ah, galera, tu conseguiu, mano. Não acredito nisso, velho. Ah, minha renda deve estar muito alta. Ah, galera, eu fiquei bolado agora, mano. Queria muito zerar com meu coração. Mas hardcore, hardcore do Deu, no Deu, velho. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente tentou, isso aqui é que importa, beleza. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu não gostei, não. Que raiva, cara. Que raiva, tudo com cuidado, mano. Ai, no Deu. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Que ódio, mano. Que ódio, mano. Que ódio, mano. Obrigado.